Olá pessoal, estamos aqui para mais um Jumper Talks, o podcast da Jumper, a gente trazendo muita informação, notícias e um monte de histórias interessantes para vocês aqui. Dessa vez eu estou aqui com uma dupla, um casal, amigos queridos e excelentes profissionais. A gente vai ter altos papos aqui e alertando que provavelmente já teremos um segundo episódio. A quantidade de assuntos que a gente tem aqui hoje vai render muita história. Talvez acabe até a bateria das câmeras aí. Aline, muito bem-vinda. Fernando, muito bem-vindo. Obrigada por aceitarem esse convite. É uma honra ter vocês aqui para a gente. A gente que agradece. É sempre um prazer enorme poder contar um pouquinho da nossa pequena história e compartilhar um pouco mais sobre o esporte paralímpico. Legal. Bom, Aline Rocha, 32 anos, natural do Paraná, criada em Santa Catarina e residente do estado de São Paulo. Casada, atleta em corrida de cadeiras de rodas do atletismo desde 2010 e atleta do ski cross country desde 2016. E você é uma atleta paralímpica, ou seja, já participou de Olimpíadas. Fernando Orso, 39 anos, educador físico, catarinense de Joaçaba, residente de São Paulo também há 10 anos, vamos completar agora em fevereiro, é treinador de corrida em cadeiras de rodas, treinador de ski cross country, por dois anos foi responsável pela categoria de corrida em cadeiras de rodas junto ao CPB, responsável pela equipe de ski cross country nas Paralimpíadas de Inverno de Pyeongchang. Ufa, que currículos! Aline, por favor, se apresente pra gente, conte um pouquinho sobre a sua história, sobre você. Olá, pessoal, eu sou a Aline Rocha, sou atleta paralímpica, faço corrida em cadeiras de rodas e ski cross country, mas a minha vida nem sempre foi o esporte. Na minha infância, adolescência, eu detestava a atividade física, eu era daquelas que fugia das aulas de educação física na escola e depois que eu sofri o acidente, a cadeira de rodas continuou por um tempo sendo um motivo ainda mais pra não participar das aulas de educação física. Eu sofri um acidente de carro no ano 2006, tinha 15 anos de idade, estava viajando com a minha família, voltando de viagem, na verdade, de visitar alguns parentes, e nessa viagem, o meu irmão estava dirigindo o carro, estava com a minha mãe também, fomos ultrapassar um caminhão, estava vindo outro carro na pista contrária, e os dois puxaram para o acostamento na mesma hora, então a gente bateu de frente com outro carro, fomos para o hospital, passei por três cirurgias, fraturei a coluna na terceira vértebra lombar, perfurei o intestino também no acidente, e quando a psicóloga foi falar para mim que eu ia ficar na cadeira de rodas, porque ninguém queria me dar a notícia que eu ia ficar na cadeira de rodas, mas quando ela chegou para mim e foi falar, eu falei, eu sei, mas eu quero que a minha primeira cadeira seja rosa, e eu consegui, a minha primeira cadeira de rodas foi rosa. Não era roxa? A primeira foi rosa, e depois a segunda cadeira foi roxa. Se fosse no dia de hoje, teria que dizer assim, tudo bem, mas eu só quero ser a minha cadeira de rodas for jumper. Então, eu acho que, nos primeiros meses, após o acidente, era como se eu estivesse vivendo ali uma ilusão, não tinha caído a ficha, que eu tinha ficado diferente, que a partir daquele momento, a minha vida ia mudar. Depois que eu saí do hospital e eu fui para casa, eu ficava só na cama, ou depois que comecei a passar para a cadeira de rodas, ficava apenas dentro de casa, a minha família, a minha mãe, meu pai, já começaram a me colocar para fazer as atividades dentro de casa de novo, lavar louça, arrumar cama, não me deixaram ficar acomodada. O problema foi quando eu tive que retornar para a escola. E eu ia voltar para a escola, onde eu já conhecia todos os colegas, todo mundo já me conhecia, direção. E naquele momento que eu voltei para a escola, eu acho que naquele momento que a ficha caiu. E eu pensei, opa, mas eu vou lá, todo mundo já me conhece, e eu vou estar diferente, vou estar na cadeira de rodas, será que eles vão gostar de mim? E naquele momento eu fiquei com muita vergonha. E eu, nossa, eu fiz uma barulheira, para ir para a escola, eu fui sendo arrastada, era um pastor da igreja, na época, que foi na minha casa me buscar, e a minha mãe foi do lado, eu fui brigando, dizendo que eu não queria ir para a escola, fui chorando, e a minha mãe me disse assim, bom, você fica aqui na escola, e se você não quiser continuar aqui, você me liga na hora do intervalo, e eu volto para te buscar. Mas eu não liguei para ela para me buscar, porque é claro que os colegas me receberam de braços abertos, todo mundo. Quantos anos você tinha ali? 15 anos. Mas eu voltei para a escola já com 16, porque eu perdi o ano letivo, com 15 anos, porque eu fiquei muito tempo no hospital, fiquei três meses no hospital, e com 16, daí eu perdi o ano, eu estava no primeiro ano do ensino médio, tive que repetir o primeiro ano. E esses novos colegas, eles, nossa, me receberam super bem, me incluíam em todas as atividades, quando tinha algo fora da escola, eles me levavam, me ajudaram muito na minha autoaceitação nessa nova condição. Mas é claro que no esporte já foi bem diferente. Enquanto eu estava no ensino médio, na escola, eu não participava de atividade física nenhuma. E aí você fez a sua reabilitação aonde? Então, depois que eu sofri o acidente, uma das pessoas que mais me ajudou foi um médico, lá da minha cidade, de Campos Novos, e o filho dele também havia sofrido um acidente, que havia sido atropelado por um caminhão, e também havia ficado paraplégico. E esse filho dele fez reabilitação no Saracobixeque, em Brasília. E aí ele que me apresentou, me disse que havia esse local, e me ajudou com todo o encaminhamento, documentação, todo esse processo para que eu pudesse também fazer a minha reabilitação no Saracobixeque, em Brasília. E, nossa, foi algo espetacular. Eu cheguei lá, um bebê, e reaprendi a fazer tudo. Eu saí das fraldas, literalmente, eu saí de lá com o manual do lesado medular. Eu tinha o meu manual de como eu funcionava a partir daquele momento. Literalmente, que a gente tem esse manual em casa. Então, lá eu fazia todas as atividades. Ao ar livre, subir meio fio, subir escada rolante, andar na rua. A gente participava de atividades canoagem, basquete, tênis de mesa, tudo, todas as atividades que havia lá, eu fiz. Mas, claro que, quando eu voltava para a minha cidade, a realidade era diferente. Eu pensava que aquilo não se aplicava ao lugar onde eu vivia. Então, por isso, quando eu voltava para a minha cidade, eu já não participava de nenhuma atividade. E aí você ficou nessa, entre, na sua cidade, em Joaçaba, e voltar para o SAR em Brasília por quanto tempo? Eu acho que eu, eu cheguei a ficar internada no SAR por uns cinco anos seguidos, eu fiz atividades de reabilitação lá. Até chegou um momento que eles disseram que não tinha mais o que eu fazer lá. Eu já tinha aprendido tudo. Mas, no esporte, que eu comecei a praticar esporte, foi depois que eu saí do ensino médio, já era no ano de 2010. Tá. Então, você teve o acidente em 2006 e teve o contato com o esporte, sem ser dessa parte mais lúdica, recreativa, em 2010, né? Isso. Quatro anos depois. Eu saí da escola no ano de 2009 e no ano de 2010 eu conheci pelo Orkut, um atleta de basquete em cadeira de rodas, e ele me disse que existia uma associação esportiva para pessoas com deficiência na cidade vizinha de onde eu morava. Eu morava em Campos Novos e na cidade vizinha era Joaçaba. Então, ele me convidou para conhecer a associação e eu aceitei, mas sem muita pretensão de realmente praticar a matéria de física. É claro, o meu padrasto foi, me levou e lá eu conheci o Fernando, que ele era o treinador do time de basquete e atletismo e ele fez uma primeira experiência comigo no basquete. E logo de cara ele já percebeu que eu não tinha habilidade nenhuma com a bola. Joa bem, mas a bola atrapalha, sabe, essa história? Corre rápida, né? E aí ele disse, ah, eu acho que você tem um porte para ser corredora. Eu falei, você está ficando maluco, vou correr? Nem aí, nem capaz. Eu não sei se ele estava falando porque ele realmente viu em mim um porte para ser corredora ou que ele não queria me deixar triste e dizer que eu não tinha habilidade nenhuma para fazer alguma coisa. E aí ele conseguiu me convencer a começar a treinar, pegou uma cadeira de basquete da equipe e em alguns dias ele ia para a minha cidade, levava a cadeira, em alguns dias eu ia para Joaçaba para fazer o treinamento e em menos de quatro meses já participei da minha primeira competição que foi o Parajasque, os Jogos Paradesportivos de Santa Catarina. O que que eram os Parajasque? Ou ainda existe, né? Ainda existe, ainda existe. O Parajasque ele foi criado em 2005 como um evento para desportivo, Jogos Abertos para Desportivos. Para quem é do estado de São Paulo, os Jogos Abertos do interior é um evento muito conhecido. Em Santa Catarina nós também temos Jogos Abertos. Em 2005 foi criado Jogos Abertos para Desportivos lá no estado de Santa Catarina e a participação da Aline cedeu em 2010, a primeira participação dela. Mas eu comecei a minha carreira já mais estruturada na primeira edição. Já em 2005 a gente já teve uma participação quando foi criado o evento. Então você atua com o esporte com o Paradesportivo desde 2005? É. A minha primeira ação com pessoas com deficiência voltada à atividade física foi em 2004 e aí em 2005 surgiu a realização do evento, né? a primeira edição e aí a gente começou a organizar um grupo para participar desse evento em 2005. Que foi essa associação? Isso. Daí depois do Parajás que passado o Parajás em 2005 a gente criou uma associação eu e o professor Adão César e em 2006 Joaçaba que era a minha cidade recebeu a edição dos Parajás e nós fomos responsáveis por montar toda a equipe. então também atrelada toda a história do próprio Parajás Você falou pra gente que aqui um pouquinho antes da gente começar que costuma reunir em torno de 2 mil atletas É De 1.600 a 2 mil atletas todos os anos envolve atletas com deficiência física, intelectual, visual e auditiva que é bem legal Exato E até então podia se dizer que era o segundo maior evento do mundo porque nem o Parapan reunia tanto atletas naquela época Claro que hoje o Parapan cresceu muito mais mas é um evento fantástico que acontece em Santa Catarina e esse ano começou a ser desenvolvido em São Paulo o Paresp que é um modelo semelhante ao Parajás porque até então em São Paulo o evento era amarrado aos jogos abertos apenas atletas atletas em modalidades paralímpicas tinham algumas provas dentro dos jogos abertos agora não agora eles criaram o Paresp que é para ser os jogos abertos do estado de São Paulo para esportivos Legal E nessa sua primeira participação Aline como é que foi? Nossa foi essa minha primeira participação do Parajás que foi um choque da realidade porque eu não imaginava que pudesse existir algo tão grandioso não fazia ideia e não era apenas ir lá e competir é claro que a minha primeira participação eu fiz 100, 200, 400 metros eu conquistei três medalhas de bronze aquilo para mim foi algo muito especial mas quando eu via que existia nossa milhares de atletas lá competindo em diversas modalidades diversas eficiências e nossa eles mostravam tanta felicidade em fazer aquilo era algo tão especial que eu pensei caraca eu quero isso para a minha vida e eu naquele momento eu me apaixonei eu queria fazer parte daquilo e a partir daquele momento foi só ladeira acima aí a associação no ano seguinte em 2011 conseguiu comprar uma cadeira específica para corrida para mim voltei para o Parajás que eu já conquistei duas medalhas de ouro participei de um do Atom junto com o Fernando na nossa cidade Langea Saba o que é o do Atom? o do Atom é a mistura da corrida com o ciclismo então eu fiz a parte da corrida e o Fernando fez a parte do ciclismo no meio da estrada de barro legal tem umas imagens fantásticas foi algo muito legal e isso foi em 2011 aí em 2012 eu já comecei a participar do circuito Loteria e as Caixa já comecei a participar das competições nacionais e comecei a participar também da São Silvestre foi minha primeira participação me apaixonei pelas corridas de rua e pelas provas mais longas que eu comecei pelas provas mais curtas a gente começou também a participar das provas de 800 metros 1500 5000 e agora a gente participa de todas fala pra gente sobre essas provas que você participa hoje no atletismo hoje as minhas principais provas são as provas de fundo então na pista eu participo desde os 100 metros aos 5000 metros 100 400 800 1500 5000 mas as minhas principais são os 1500 5000 a gente continua treinando os 100 metros porque na corrida em cadeira diferente das provas convencionais a largada é muito forte os atletas que ganham uma prova longa eles estão no top 10 do ranking mundial nas provas de 100 metros também já teve prova de 5000 metros que eu perdi o pelotão porque o meu 100 metros estava muito fraco porque a gente não estava treinando então por isso a gente continua participando de todas as provas e na rua também a maratona é claro não posso deixar de participar 42 quilômetros ali só e 192 metros e atualmente a recordista dos 100 metros não da classe da linha mas da classe de baixo a recordista mundial dos 100 metros é a mesma recordista mundial da prova de maratona e de quase todas as outras distâncias uau então quando o pessoal pensa em atletismo a gente tem um leque de provas que você compete não é apenas a maratona como as vezes algumas pessoas imaginam quase todos os atletas da corrida em cadeira eles participam de praticamente todas as provas dos 100 metros da maratona e a primeira participação que você teve nos jogos paralímpicos qual que foi? foi nos jogos Rio 2016 foi minha primeira participação eu consegui o índice pela maratona e eu corri prova de 1500 metros 5000 metros e a maratona também qual foi a sensação? olha primeira participação em paralimpíada é uma mistura de sentimentos eu acho que é alegria ansiedade desespero na hora que a gente chega no estádio e tem aquela multidão de pessoas e gritando no idioma que a gente conhece porque foi no Brasil então todo mundo gritando foi algo bem especial um pouco assustador mas foi muito especial imagino Fernando chamo o Fernando chamo o Orso porque aqui a gente tem um carinho especial pelo Fernando e pelo Orso aqui do jeito que você quiser tá bom Orso como que foi seu chamado pra trabalhar com o esporte paralímpico? eu ainda tava fazendo faculdade de educação física e a universidade na época sempre de qualquer curso universitário sempre tem as semanas de palestra de cursos e tal e a gente teve uma palestra com o Steve Dunder que é o fundador da ADD que é uma das associações de maior referência no Brasil dentro do esporte paralímpico e ele em uma hora ele ficou falando de muitos casos né causos de pessoas com deficiência e as vivências dele e isso me provocou a conhecer esse mundo eu até então trabalhava com capoeira e eu tinha começado a fazer faculdade de educação física por causa do meu trabalho com capoeira e pouco tempo depois foi questão assim de um mês e meio dois meses na disciplina uma das disciplinas do curso era uma das atividades da disciplina do curso era assistir uma aula de educação física e eu me deparei com uma aula de educação física com um cadeirante que ele tinha uma lesão medular não lesão medular ele teve uma milite transversa e ele estava escorado no pilar assistindo a aula de educação física enquanto a turma jogava futsal e um outro grupo jogava voleibol pensei tá aí uma coisa que eu posso fazer eu fui provocado pelo Steven e eu busquei a família do Bira que era esse menino e a escola e eu combinei com eles que eu iria até a escola para fazer aula de educação física particular com ele uma das ideias era adaptar a capoeira para a cadeira de roda e explorar o universo paradesportivo com ele e aí foi assim que eu dei entrada no movimento para a pessoa com deficiência no ano seguinte eu fui chamado para fazer um trabalho dentro das APAIs da cidade e na APAI eu conheci o professor Adão César que era o professor de educação física da APAI e eu estava na APAI para dar aula de capoeira para os alunos da APAI e nesse ano foi 2005 foi a primeira edição do Parajasque e aí a gente vai ter o Parajasque vai ser os jogos paradesportivo Santa Catarina vamos montar uma equipe para representar a nossa cidade vamos aí eu peguei o Bira para jogar tênis de mesa na época pegamos os alunos da APAI em diferentes modalidades principalmente atletismo e o APAS tinha um grupo de auditivos e a gente foi para a primeira edição e no segundo ano a minha cidade recebeu jogos paradesportivos e aí a gente nós dois reunimos o máximo de pessoas possível para representar a nossa cidade fizemos todo um trabalho e aí surgiu a associação que foi a ARAD que era a Associação Regional dos Atletas com Deficiência com o intuito de trabalhar em nível regional ou atividade física para a pessoa com deficiência o Pablo te conheceu o que 2008 quando vocês foram para uma seletiva em Goiânia eu não vou lembrar exatamente qual foi o ano mas eu acredito que tenha sido 2007 2008 o Bira estava se destacando como jogador de basquete que daí desse movimento a gente criou o nosso time de basquete e ele foi participar da seletiva que ele se enquadrava na idade e a gente conheceu o Pablo em Caldas Novas isso Caldas Novas e foi muito engraçado porque quando eu procurei a Aline eu tinha visto um vídeo dela na internet caindo da cadeira de rodas e aí eu comentei com uma colega quem que era Aline e ela tinha acabado de ganhar ação Silvestre e a gente estava fazendo um projeto de desenvolvimento de cadeiras esportivas focando nas Paralimpíadas do Rio 2016 e aí eu marquei com ela pelo Facebook já não era mais Orkut né Aline era o Facebook e aí eu fui me encontrar com você e conheci o Orso mas eu nem imaginava naquela época que o Pablo já tinha conhecido você é um mundo grande mas também é um mundo pequeno que a gente acaba se cruzando e aí a gente começou a conversar e aí a coisa foi evoluindo evoluindo a gente passou a trabalhar mais com o esporte basquete o tênis a gente acabou não indo muito para o atletismo mas nós começamos a ter uma relação profissional muito legal e aí quando a gente acaba patrocinando você e é o que você brincou hoje conhecendo não ia ser uma cadeira podia até ser uma cadeira rosa mas tinha que ser uma cadeira rosa acho que naquele momento a gente nem tinha muita cadeira era muito no início a gente começou com as cadeiras de esportes não convencionais para WCMX depois a gente foi partindo para outros modelos então nossa história já estava sendo tecida lá antes de ter jumper a gente nem imaginava nem imaginava que o Fernando ia dar tanto trabalho imagina vocês são queridos e olha só esse ano a gente participando da feira na Alemanha na Reaquer vocês estavam presentes a gente sempre tentou casar sempre tentou casar e aí a gente conseguiu levar o nosso rolo de treinamento indoor que foi desenvolvido pelo Fernando Orso aqui dentro da Jumper ele vem sendo atualizado ano a ano a gente tem trazido novas ideias e novas funções para ele e esse ano a gente demonstrou lá na Alemanha porque foi o que eu comentei o esporte que você pratica é muito complicado a divulgação dele principalmente em evento porque vocês ficam fazendo voltas em pistas ou mesmo em rodovias para longa distância e aí a gente conseguiu levar isso para dentro de uma feira internacional então foi sensacional e foi o que eu já falei aqui no Jumper Talks que você não foi lá para demonstrar você foi lá para treinar tinha essa segunda intenção no treino eu nunca escapo depois a gente até vai falar que o seu calendário realmente é de uma corredora então quebra a cabeça o calendário é bem intenso como que é a sua rotina hoje? a sua rotina que horas você acorda? o que você faz de manhã? esses últimos tempos o Fernando está um pouquinho mais flexível com o horário de acordar não está tão rigoroso está deixando de acordar um pouquinho mais tarde descansar um pouquinho mais mas a gente tenta seguir uma rotina todos os dias a mesma coisa acorda de manhã toma um café geralmente vai para a pista fazer o primeiro treino geralmente é atletismo na pista umas oito horas volta para casa almoça descansa à tarde o segundo treino ou é academia ou é o roller ski ou é novamente a pista ou é o rolo e isso de segunda a sábado domingo é o dia de descanso se não tiver em alguma competição mas é a nossa rotina essa todos os dias a única coisa que faz a gente quebrar a rotina é a viagem para participar das competições que é o tempo que está dentro do avião e aí dentro do avião às vezes ainda faz o treino mental que a psicóloga manda fazer o treino mental quando dá para treinar na pista mas é um trabalho de uma equipe então é o treinamento do Fernando mas também tem o trabalho da psicóloga o trabalho do nutricionista e todos tem que estar sincronizados quando eu vou para uma competição dependendo do país o nutricionista já pesquisa qual restaurante que tem lá próximo para eu conseguir seguir minha dieta então é algo tem que ser tem que ser rigoroso para a gente conseguir atingir os resultados que a gente quer tem que ter uma rotina bem regrada e a gente presenciou isso também já comentei aqui que foram os que são os testes de antidoping como você é uma atleta de elite você tem que comunicar conta um pouco para a gente para quem não conhece como é que funciona isso as confederações internacionais as federações internacionais elas escolhem os principais atletas das modalidades e colocam esses atletas sob um monitoramento então os testes doping podem acontecer em qualquer evento esportivo porém os atletas com mais destaque da modalidade eles podem ser testados a qualquer momento como é que é o nome certo adams a gente usa o adams mas tem um outro nome que é utilizado pela what about que é pela wada então você tem que informar você tem que disponibilizar 60 minutos por dia para eles te encontrarem aonde você estiver então independente da gente estar viajando ou não essa informação ela tem que estar lá e eles podem tanto bater no teu treino para fazer o teste quanto nesse horário 60 minutos que você disponibiliza e isso caso você tenha três ausências isso te leva para uma posição de doping mesmo sem teste então é muito rigoroso porque se os atletas estão em evidência esses atletas tem que ser testados para garantir o esporte limpo então isso é bem rigoroso no nível internacional e nós fomos testados no dia que nós chegamos em Dozerdorf para a feira a gente chegou a noite de um dia no outro dia pela manhãzinha já estavam batendo na nossa porta lá para fazer o teste a coleta nada a ver com competição é o tipo de teste que a Aline entrou nesse grupo por conta do resultado do mundial de esqui que a gente teve em janeiro tanto eu quanto o Christian inclusive agora na última competição terminou a competição nós continuamos o treinamento e nós dois fomos testados a gente foi testado nós dois estamos nesse sistema o Christian depois dos jogos paralímpicos Pyeongchang que ele ficou em sexto lugar ele já entrou para esse grupo seleto pela terceira vez a Aline entrou apenas no início desse ano e além disso tem todas as maratonas participa faz exame vai para a competição na Suíça faz exame do Brasil então é o ano inteiro fazendo exame a gente falou aqui brevemente ski cross country cross country conta para a gente Urso o que é o ski cross country bom o ski é uma modalidade de inverno a competição acontece na neve o cross country ele é uma prova de endurance ou seja um evento de resistência dentro das possíveis provas de ski então para vocês para entender a diferença a gente é muito acostumado a ver o ski alpino que é a descida da montanha o slalom esse a gente chama de ski alpino o cross country ele é basicamente na base da montanha porque ele é uma prova de resistência e também tem a prova do biathlon que é o ski com o tiro ao alvo nós ainda não estamos fazendo o biathlon mas o cross country é essa modalidade e nós isso permite a gente treinar ele porque para a nossa realidade do Brasil a gente tem como usar o roller ski que é uma adaptação para treinar no asfalto ou o mountain board que é uma uma segunda alternativa para treinar em estrada de chão em outros ambientes e você começa a praticar o ski em 2016 isso em 2014 foi quando o Brasil participou pela primeira vez no paralímpico que foi com o Fernando Aranha e o André Sintra então ali que eu percebi que existia o ski cross country e vendo o Fernando Aranha que já era um atleta que eu já conhecia das corridas já tinha uma amizade com ele nossa isso chamou muito a nossa atenção até porque para nós ele era uma referência da corrida em cadeira no Brasil naquele momento isso e além disso outros atletas também que a gente já conhecia a gente percebeu que eles também faziam o ski atletas dos Estados Unidos atletas da Alemanha da Rússia Japão Suíça mas a principal que eu posso dizer é a Tatiana McFadden que já era uma das minhas maiores referências na corrida desde que eu comecei e ver que ela também começou a treinar o ski para ir para a Sochi com uma história super especial que foi muito além do esporte nossa isso chamou ainda mais a nossa atenção e foi ali que a gente despertou o interesse na verdade todas as loucuras que eu já comecei na vida foi por causa do Fernando ele que me colocou em tudo isso e ele que teve o interesse primeiro achou muito legal e tentou me convencer junto com o Fernando Aranha nós estávamos em uma acho que na meia maratona do Rio conversando nós três e o Fernando e o Aranha ali tentando me convencer a iniciar e o Aranha acabou passando contato para a gente da Confederação Brasileira de Esportes na Neve mas como eu tinha o sonho ainda de participar dos Jogos do Rio a gente tinha medo de iniciar ali já uma segunda modalidade então a gente achou melhor esperar participar dos Jogos do Rio e aí então começar essa segunda modalidade que foi o que aconteceu a gente entrou em contato com a Confederação participamos de uma reunião e foi tudo muito rápido em novembro de 2016 eu estava indo para São Carlos participei de um treinamento de rolê de esqui acho que 15 dias em dezembro já estava indo para a Neve para a Suécia pela primeira vez conhecendo a Neve começando o esqui em janeiro de 2017 participei da minha primeira competição na Copa do Mundo da Ucrânia foi muito rápido e aí o que aconteceu o urso chegou até nós né nesse período a gente aí a gente a gente teve um primeiro esqui né nessa época que foi um esqui que aqui eu nem lembro como é que a gente se virou aqui em São Paulo mas a gente tinha um esqui do início dos projetos da CBDN quando a gente chegou na Suécia para treinar tinha um esqui novo lá para a Aline treinar a gente participou da primeira competição na Ucrânia que foi a mais fria de todas surreal a temperatura que a gente pegou na época a gente pegou 16 negativo na competição na competição foi 16 negativo mas chegando lá estava 28 negativo foi dois dias para esquentar um pouquinho já começou ali no choque e foi só a primeira competição e aí para o segundo ano a gente já começou a trabalhar na ideia de ter um esqui mais adequado porque aquele que a gente tinha ainda tinha várias adaptações para a Aline conseguir estar de uma forma satisfatória e pelo meu conhecimento do atletismo eu já tinha muita noção de como medir de ideias que eu sempre fui meio maluco com ideias de formato de material design e tal e aí a gente eu trouxe uma proposta para a Jumper e a gente conseguiu desenvolver não só para a Aline como para o Christian também e os dois foram para a primeira edição de jogos paralímpicos de inverno como se diz que da Jumper você se refere assim mesmo como maluco mas eu sempre te vi como um visionário eu sempre bom já a Jumper ela nasceu né dessa 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 crença que eu tenho assim de acreditar realmente que tudo é possível né tanto que o slogan da Jumper é deu um salto nas suas possibilidades então o Paulo já veio já me trouxe várias ideias e a gente fez acontecer eu acho que é por isso que a gente se dá muito bem e por isso que eu acho que os projetos aqui acontecem de uma forma muito legal porque você é muito criativo você é muito visionário e a gente tem colaboradores profissionais aqui que conseguem fazer isso acontecer né desde o desenvolvimento de projeto como a produção a gente consegue trazer isso né até por isso que eu acho que a Jumper trabalha com cadeiras personalizadas porque a gente tem esse perfil diferente mesmo do que há no mercado e aí quando você trouxe a gente fala não vamos abraçar porque também sai muito do tradicional principalmente pro Brasil né a gente pensar uma atleta brasileira né praticando esporte de neve num país onde não tem neve é um país tropical né e daí a gente se torna um fabricante de city ski num país que nem neve tem exatamente exatamente e assim com tendo resultados maravilhosos a gente tá aqui né com esse cenário hoje a gente tá com um cenário muito rico né porque nós temos muitas medalhas e a gente tem três medalhas aqui do ski né Aline fala pra gente um pouquinho de cada uma dessas medalhas do ski a gente tem duas de bronze e uma de ouro isso esse foi do último mundial que foi em Osterson na Suécia e essa medalha foi nossa completamente inesperada na verdade o Fernando ele já tava prevendo porque em todas as provas de sprint nesse mundial ele me disse não vai dar certo você vai conseguir fazer um excelente resultado e o sprint sempre foi uma prova que eu sempre tive o meu pior resultado meus melhores resultados eram sempre nas provas mais longas então geralmente eu não conseguia nem passar pra final da prova de sprint e ele desenhou todas as provas antes da prova ele disse não você vai agora é a qualificatória você vai largar de tal forma vai fazer isso e isso pra gente avaliar como é que tá o teu desempenho e eu falei ah você tá louco tá me superestimando não ele não vai dar certo vai confia que vai dar certo terminei a qualificatória com o melhor tempo foi a primeira vez que eu fiz zero pontos da competição que é o melhor tempo da prova mundial não foi no ano anterior no mesmo local que foi antes dos jogos de Pequim a gente esteve em Osserson e ela foi a primeira vez que ela cravou zero pontos numa copa do mundo que zero pontos na verdade é você fazer a melhor marca da qualificatória e aí no ano seguinte que foi esse ano agora de 2023 nós estávamos em Osserson na mesma na mesma condição uma pista que tava com o mesmo traçado uma pista muito mais plana do que geralmente é e a linha é muito veloz no plano a gente tem uma dificuldade com as subidas e aí a gente já tinha participado de alguns outros eventos e foi assim ó não precisa se preocupar em fazer uma uma quali tão forte porque vamos pensar um pouco mais na sequência da prova e eu acho que a linha ficou em segundo na quali é a eu acho que foi a a Ania que ficou com o primeiro lugar e aí na semifinal a linha fez uma prova bem tranquila e bem desenhada aí quando chegou pra final agora é a hora aí é isso aí quando chegou na final ele disse bom até o final da subida que seria a metade da prova você tem que estar lado a lado com a Ania que é uma atleta que ela é classe 10 eu sou 10 e meio então ela largaria dois segundos na minha frente mas em todas as provas ela tem uma velocidade maior que a minha na largada e quando eu cheguei no final da subida eu percebi que realmente eu tava do lado dela e aí eu pensei bom agora eu acho que vai só decida e agora o plano mas os meus esquins estavam muito rápido e era como se eu estivesse indo sozinho ali pra chegada foi quando eu atravessei a linha eu percebi que eu tava em primeiro lugar e eu não acreditei eu tive que ver o vídeo nossa muitas vezes foi eu não acreditei por muito tempo mas o Fernando ele já sabia que isso ia acontecer ele tava prevendo já eu acho que volto a dizer eu acho que ainda é esse perfil seu de visionário porque o que que eu acho muito legal do Fernando além dele ser um treinador físico ele é um ótimo estrategista né é isso que você tá falando não é só é um como eu falo muito aqui na empresa é um ecossistema né é um conjunto de ações coordenadas de muitos anos né porque a gente tá falando aqui que você tá desde 2016 tudo bem que foi no final a gente tá falando aí em o que? em seis anos sete anos de treinamento aprendendo eles aprenderam juntos conhecendo a própria modalidade que embora a gente tivesse um conhecimento do ski cross country do movimento olímpico brasileiro e da confederação nós estamos falando do do ski sentado que tem a sua diferença e muitas vezes quando você vai entrar pro movimento paralímpico você precisa desconstruir o conhecimento que você tem do olímpico porque é um cenário diferente e aí a gente tem que buscar muitas coisas novas e a gente tem que reconstruir nós somos um país que não tem tradição de uma modalidade dessa e nós sem neve ainda chega a incomodar os países que são tradicionais já é uma grande conquista agora chegar a medalha de ouro em mundial e a gente sempre sonha mas até acontecer tem um caminho largo né mas aconteceu esse mundial foi pra iniciar um ano que foi muito bom na minha carreira porque foi a minha primeira medalha em mundial e além disso foi a primeira medalha de ouro do Brasil em um esporte de neve em mundial então foi nossa algo muito especial foi sensacional porque nem nas copas do mundo nós conseguimos medalhas de ouro do olímpico não do paralímpico nas copas do mundo a gente não tinha medalhas de ouro ainda foi a primeira foi a primeira o ouro já foi em mundial nem ali nem o que eles tinham conseguido o ouro em copas do mundo sensacional mesmo e isso acho que muitos anos de desenvolvimento do esporte olímpico no esporte de neve e nós tivemos realmente consagrado com o esporte paralímpico isso é completamente o oposto do que se enxerga do que a gente vê por aí foi uma coisa realmente inédita mas até parece uma característica do Brasil porque quando a gente olha o atletismo brasileiro o paratletismo brasileiro e o nível de conquistas o número de medalhas do paratletismo brasileiro diz assim ué por que que o atletismo brasileiro não está dominando o mundo e o paratletismo domina então existe uma força do movimento paralímpico no Brasil que é espetacular e a gente tem muito para explorar ainda esse cenário ainda não é um cenário tão adequado para realmente alcançar níveis ainda mais altos Aline e aí o que você falou esse ano começou consagrado com o esporte de neve e aí você deu continuidade aqui gente é só algumas participações desse ano tem umas que ficaram inclusive na bolsa porque não cabia aqui no cenário então fala um pouquinho dessas medalhas esse ano foi recheado de provas e eu digo que foi um ano muito bom porque o mundial na neve foi só o pontapé inicial depois eu comecei as minhas participações nas maratonas então eu bati o recorde brasileiro na maratona de Berlim e na maioria das maratonas que eu participei eu também bati o meu recorde da prova então eu melhorei muito esse ano a gente também fez camping de treinamento na Holanda junto com outros atletas e treinadores e um treinador que é um dos melhores treinadores do mundo da atualidade também que foi algo que ajudou muito também na nossa evolução o Fernando aprendeu muito como treinador pra repassar pra mim como atleta e pra fechar com chave de ouro foi o Parapan também que nossa depois de mais de 10 anos na corrida foi a primeira vez que eu fui convocada pra um Parapan e conquistar quatro medalhas uma de ouro duas de prata uma de bronze foi foi espetacular porque é claro que eu amo os dois esportes tá na corrida tá no esqui a gente tá fazendo dar certo nas duas modalidades mas sempre bate aquele medo né caramba mas será que eu vou continuar evoluindo nas duas eu fui muito bem no esqui esse ano mas eu tenho que fazer resultado na corrida também eu quero muito ir pros Jogos Paralímpicos aí chegar na convocação do Parapan foi algo pra fechar o ano muito bom e que foi uma convocação que a gente não esperava né a gente já tava com outros planos para o mês de novembro desse ano e a gente foi surpreendido com a convocação isso porque pra que o pessoal possa entender como é que a Lina esteve nos Jogos do Rio 2016 e nunca participou de um Parapan geralmente no Parapan o número da delegação brasileira na parte do atletismo vai em torno de 60 atletas e pra fechar essa conta geralmente só vai para o Parapan quem está em primeiro ou segundo das Américas e nós sempre temos as americanas dominando esse espaço da cabeça do ranking das Américas então a gente não conseguia chegar nesse segundo e no caso feminino terceiro lugar no ranking das Américas e então a gente não conseguia ir para o Parapan e a gente chegou no Rio sem participar do Parapan depois pra Tóquio a gente ficou muito perto de ir para os Jogos de Tóquio sem chance nenhuma de ter participado do Parapan de Lima que foi o ano anterior e agora a gente estava se eu não estou enganado a gente estava dentro do critério de convocação a gente ficava na quarta posição do ranking das Américas e foi surpresa a gente ser chamado para o Parapan a gente sabia que uma vez chamado a gente tinha a possibilidade de fazer excelentes resultados mas até então a gente não tinha ido para o Parapan um dia antes da convocação a gente estava comprando uma passagem aérea para ir para o Maratão do Japão de 8 era na mesma data do Parapan e não deu certo a compra da passagem aí mas o cartão de crédito tinha o limite ali para passar a passagem e o Fernando disse não vou tentar de novo aqui parcelado eu falei não espero deixa ela reservada aí por 24 horas e no outro dia veio a convocação mas eu não vi a convocação eu comecei a receber mensagem pelo celular de outras pessoas me parabenizando pela convocação eu ué que convocação você nem sabia e foi uma surpresa que legal e não foi uma decisão fácil porque embora a gente tivesse a oportunidade da primeira participação no Parapan a Maratona de 8 tinha uma oportunidade incrível de nós já estabelecer a marca para ser convocado para Paris 2024 já poderia ser o momento de a gente cravar essa marca que a gente não tinha conseguido até então com o resultado de Berlim que foi o melhor resultado então foi uma decisão difícil imagino entre nós a gente brigou para decidir tá bom então vamos para o Parapan vamos embora e chegamos no Parapan e foi sensacional quatro medalhas quatro medalhas aqui só temos três estamos mostrando as três porque tem uma de cada cor para a gente saber a diferença entre elas mas existem quatro e o mascotezinho e o mascotezinho fio isso aí bom e agora então os planos agora os planos é estabelecer o índice para ir para os Jogos Paralímpicos de Verão então a gente já começa o ano participando de uma competição em Sarjá onde eu vou fazer as provas de pista e ir lá para correr a meta é fazer o índice o mais fácil seria a prova de 800 metros mas é claro que eu vou correr em todas as provas porque fazer todas as chances né aonde fica Sarjá colado em Dubai colado em Dubai Emirados Árabes é o Emirados Árabes é uma é como se fosse São Caetano para São Paulo é é tudo dentro da mesma cidade e aí a sua agenda tá uma loucura ano que vem aí saindo de Sarjá a gente vai para Holanda para fazer mais um camping de treinamento com o treinador da Holanda que é o Arno e os atletas dele e de lá a gente embarca para a Maratona de Tóquio que a Maratona de Tóquio é a única maratona que falta para concluir o ciclo que são das seis maiores maratonas do mundo então eu já participei de cinco mas eu nunca consegui participar de Tóquio porque o critério para participar lá é mais difícil eles são bem rigorosos escolhem poucas atletas geralmente é no máximo dez atletas de todo mundo então agora que a gente conseguiu eu vou sair de lá com a Mandala que a gente chama que é uma medalha especial das seis maiores maratonas do mundo então aqui vamos falar para o pessoal essa daqui é de onde? Boston Boston abril desse ano essa aqui Londres abril desse ano é uma semana de diferença entre as duas Berlim com a Berlim o rosto da Manuela Char uma semana depois da feira de Duzerdov foi onde fizemos o recorde brasileiro onde fizemos o recorde brasileiro e pegou pódio terceiro lugar não essa foi essa ficou com o sexto lugar nós temos um pódio aqui que você vai para terceiro foi em 2021 em 2021 a Lini ficou em terceiro lugar na maratona de Berlim esse ano a gente ficou com o sexto lugar Chicago que eu fiz a minha segunda melhor marca também da minha carreira então foi top e Nova York que eu também fiz a minha melhor marca no percurso de Nova York que é um percurso muito duro com muitas subidas uma pessoa que tem um braço super curtinho é bem desafiador foi um resultado muito bom era o nosso ponto mais fraco as subidas e ainda conseguiu um quinto lugar que foi muito bom e tivemos uma experiência diferente nessa competição né? é sim conta pra gente o que aconteceu eu acho que o que é mais legal é que nos últimos três eventos ela correu junto com a nossa maior inspiração Tatiana McFadden nossa foi é algo muito especial poder correr junto com ela dividir o pelotão com ela na minha primeira competição na Suíça eu lembro que eu cheguei na pista e o Fernando falou que eu tava toda encolhida lá com medo porque eu tava do lado da Tatiana McFadden e hoje poder correr ao lado dela é algo super especial em Berlim em Chicago ela me ganhou no sprint final mas em Nova York eu ganhei dela no sprint final então estamos evoluindo mas é uma honra imensa poder correr com ela uma pessoa uma história incrível gente essa semana eu assisti um documentário que tá passando na Netflix que chama Pode Para Todos e conto um pouquinho da história da Tatiana McFadden conto a história de vários para-atletas mas em especial eu gostei muito de assistir porque me lembra muito a Lini toda vez que eu vejo qualquer atleta de corrida em cadeira de rodas eu sempre penso em você e ela é interessante justamente pelo que você falou porque ela também tem a história no ski cross country né então é muito legal vale a pena pra quem gosta de ver sobre esporte vale muito a pena ela foi a maior medalhista dos jogos do Rio 2016 na primeira participação da Lini ela foi a melhor atleta do evento depois ela teve uma questão de troca de cadeira ela teve um problema de trombose que é bem sério o problema que ela teve nas pernas e ela ficou afastada do esporte e agora ela tá voltando com um nível muito forte ela voltou a ser muito competitiva e exatamente nesse momento que ela volta a ser muito competitiva a gente tá junto dela na mesma pegada então isso foi espetacular inclusive até na maratona de Chicago que foi a segunda melhor marca da carreira da Lini nessa maratona a Lini ficou em quinto sendo que elas andaram juntas a prova inteira Manuela Scher suíça uma das maiores referências da história e a maior concorrente da Tatiana McFadden em toda sua história a Tatiana McFadden e a Lini e nessa prova a Tatiana McFadden ficou com o terceiro lugar a Manuela Scher em quarto e a Lini em quinto dividido nos últimos 300 metros de prova então assim isso mostra que a Tatiana está voltou num nível muito elevado ao ponto de superar a Manuela Scher e nós estamos no mesmo bolo então espetacular eu me encho de orgulho dessa questão desse momento incrível então você vai para Tóquio em março e aí depois você volta para o Brasil? isso eu volto para o Brasil e aí a gente ainda tem uma questão a resolver se vai haver uma competição na neve ou não na sequência de Tóquio a gente cai ao risco de fazer de novo loucura chega no Brasil troca de bagagem pega o city ski e vai para a neve loucura que a gente fez agora pós Parapan a gente ficou dois dias no Brasil a gente chegou do Parapan ficamos em São Paulo voltamos para casa estava com o carro com todo o equipamento e as malas só trocou a mala de verão pela mala de inverno e embarcamos para a Noruega para a competição que a gente teve agora em dezembro ali eu era obrigada a participar porque eu tinha reclassificação funcional então essa competição da Noruega era a única competição que ia permitir que eu fizesse esse exame se eu não participasse dessa classificação funcional eu não posso competir no resto da temporada então a gente teve que fazer ali um bem bolado para conseguir participar e aí vai ser no Canadá se acontecer vai ser no Canadá é porque as provas de inverno elas dependem do clima também exato a gente essa evento que a gente participou agora teve uma mudança porque o ski cross country ele era administrado pelo IPC que eu comentei para o limite internacional ele foi transferido para a FIS que é a Federação Internacional de Ski e a FIS tomou uma iniciativa as classificações funcionais só vão ocorrer nos eventos continentais então são eventos que vão acontecer no mês de dezembro e as copas do mundo que a gente sempre tinha a copa do mundo no mês de dezembro agora acontecem só de janeiro a março e a primeira copa do mundo que era a que realmente encaixava no nosso calendário que seria na Eslovênia no início de janeiro ela acabou de ser cancelada então talvez a única oportunidade de nós ter pelo menos uma participação em copa do mundo diz que esse ano seja indo para Príncipe George a gente só tem que resolver algumas questões para isso aí em abril começam as maratonas aí começam as maratonas começa basicamente aquela sequência Boston recomeça Boston e Londres que é o uma semana seis dias de diferença que é no mês de abril vocês vão direto essa vai direto quando acontece sem sequência a organização do próprio evento organiza as passagens aéreas então eles que se comunicam entre si e eles bancam a minha passagem já Brasil Boston Boston Londres Londres Brasil aí faz Boston faz Londres aí entra em maio aí mundial de atletismo mês de maio a gente tem o mundial de atletismo em Kobe no Japão que pela primeira vez eu acredito que a linha tem chances reais de conseguir atingir o critério de convocação uma vez que nesse momento ela está em terceiro lugar no ranking mundial na prova dos 5 mil metros do atletismo então é uma possibilidade bem grande da gente ir para o mundial de Kobe no Japão no mês de maio e devido a a realização do mundial de Kobe no mês de maio pela primeira vez no mês de junho vai ter a competição da Suíça que sempre acontece no mês de maio que a principal competição de pista para corredores da cadeira de ordem na Suíça que aí seria a nossa última competição do calendário antes dos jogos paralímpicos porque as datas limite para estabelecer os índices é dia 16 de junho então aí a competição na Suíça seria de 6 a 9 de junho e aí acaba as tentativas as possibilidades de fazer o índice para os jogos paralímpicos de Paris 2024 Orso e você que lançou a participação do Brasil nos campeonatos na Suíça em Notteville é eu eu tive duas iniciativas assim que foram bem marcantes o Brasil desde 1998 ou algo assim já tinha atletas indo para a maratona de oita no Japão inclusive na época teve um movimento da Abra de Car que era a associação que comandava o esporte de cadeiras de roda no Brasil que levou uma delegação para a oita que era um evento específico para a cadeira de roda em 2014 nosso primeiro ano de São Paulo a gente foi para a oita pela primeira vez quando a gente foi para a oita pela primeira vez foi muito louco isso porque a gente sempre lidou muito com restrições financeiras bem importantes a gente comprou no mês de maio no mês de maio a gente decidiu que a gente ia para a oita após uma conversa com o Carlão Carlão Oliveira que é lá de Porto Alegre que sempre ia para a oita e eu falei a gente gostaria de ir para um evento de maior referência do mundo de maratona e aí ele disse não se vocês forem eu vou falei então tá bom uma semana depois disse ó comprei as passagens ô sou louco bora bora agora que eu comprei as passagens tem que comprar também disse tu vai junto para nos ajudar lá e a gente foi quando a gente embarcou para a oita a gente estava com a viagem quitada então a gente comprou as passagens em junho reservamos todo o recurso para pagar as hospedagens e nós se organizamos financeiramente de uma forma muito boa para ir para a oita quando passou a oita falei assim o próximo passo é o maior evento de pista e o maior evento de pista era Suíça no mês de maio e aí em janeiro a gente já comprou nossas passagens e a gente foi para a Suíça pela primeira vez em 2015 e depois da nossa participação na Suíça muita gente se motivou a ir para a Suíça para fazer as marcas nas provas de pista porque oita era uma referência para a prova de maratona mas o pessoal acabava nas provas de pista ficava muito amarrado as oportunidades dentro do Brasil e nós fomos para a Suíça quando eu entrei no CPB em 2018 a gente organizou novamente a gente lutou para que tivesse uma delegação do CPB para competir na Suíça então aí sim a gente organizou a primeira convocação para levar atletas exclusivos de corrida em cadeira de roda para competir na Suíça em 2018 acho que foi já em 2018 que a gente já competiu na Suíça e depois disso a gente teve algumas vezes pelo comitê outras vezes não e no ano de 2018 a gente conseguiu levar o pessoal para o Japão para a Oita pelo comitê também ela é uma equipe grande né é é um sempre vai um grupo grande e para a Suíça a gente foi com seis atletas na primeira oportunidade e para o Japão a gente foi com cinco atletas cinco atletas em 2018 é muito legal ver vocês como parceiros profissionais e como casal porque é o que você falou vocês investem tudo tudo em corrida ou em esqui para a cadeira de rodas né então é é muito bonito ver esse trabalho em conjunto é muito inspirador né já conversei com outras pessoas e muitas pessoas usam vocês como referência a Jéssica esteve aqui ela falou muito sobre vocês você ensinou ela a correr ali né total inspiração para ela e e é isso né é um profissionalismo da hora que acorda na hora que vai dormir que nem eu brinquei que vocês estão indo sair de férias é não só está indo ver a família eles estão indo ver a família férias não continua treinando lá quando a gente vai sair de férias o Fernando já monta o cronograma tal dia nós vamos estar na tua casa da tua mãe e a gente vai treinar em tal lugar tal dia a gente vai estar na casa do teu pai e vai treinar em tal lugar e tem que ser até porque a questão do exame anti-doping né que a gente falou um pouquinho aqui você tem que estar sempre com tudo muito agendado comunicado né não tem pausa eles podem ir bater lá no sítio do meu pai lá no interior no meio do mal é e e a evolução dentro do esporte ela depende de acima de tudo muita abnegação né você tem que abrir mão de muitas coisas que que talvez seja difícil né é as viagens elas tem que ser pontuais em período específico que realmente não comprometa a sua preparação porque a preparação é de longo prazo nós estamos nessa há mais de 10 anos e a gente sempre foi muito organizado e a gente continua evoluindo por conta dessa organização é claro que dentro do nosso cenário hoje com duas modalidades com a sequência de provas principalmente de maratonas que são bem espalhadas pelo ano é um calendário muito complexo e dentro desse calendário a gente todo ano a gente precisa tirar pelo menos 15 dias de férias e essas férias tem que ser muito pontuais em um momento que realmente a gente possa descansar e não comprometa a sequência do projeto e até o descanso ele é estratégico você coloca no período realmente para ela poder dar uma recuperação física emocional ali também né mas e é assim é legal você falar isso porque para as pessoas realmente entenderem que quando a gente fala de atleta de elite atleta de alto rendimento é 24 horas 12 meses por ano não pode respirar pensar eu vou né eu vou querer levar uma vida sem sem regras isso não acontece isso na profissão de atleta não pode e vai muito além não só dessa questão da rotina muito organizada como o atleta a gente tem que entender que o atleta ele é uma referência para muitas pessoas então isso vai além isso vai no comportamento em todas as atitudes né isso vai muito além só da rotina e de uma vida extremamente regrada né então é bem complexo todo esse cenário e é engraçado né a gente vai pra Santa Catarina a gente vai treinar cara tu vai treinar no Natal sim ou eu tenho que escolher se eu vou treinar no dia 24 ou no dia 25 mas um desses dias vai ser folga mas eu tenho que decidir se é no dia 24 ou no dia 25 o que menos atrapalhar é o que a gente vai usar às vezes ele ainda escolheu o dia que eu quero folgar é tá certo é cabeça cabeça tem que estar focada pra isso mesmo e e assim a gente tem que agradecer realmente lá tudo bem você ter você participou de um projeto né social ali pra pra começar a trabalhar com o esporte mas ainda bem que você encabeçou né esse caminho do de treinamento profissional né o treinamento de alto rendimento né precisou passar por aquilo lá atrás mas hoje se vocês não tivessem focado nisso a gente não teria uma atleta aqui de ponta ganhando né com tantas premiações e desenvolvendo um esporte não tradicional brasileiro como esqui então eu quero agradecer em nome da jumper em nome do Brasil mesmo porque você é uma garota de ouro mesmo e assim embora a gente tenha importantes resultados a gente está focado no nosso desenvolvimento e evolução a gente sempre está olhando para o desenvolvimento da modalidade né então para mim me dói a dificuldade que eu tenho de hoje dar a atenção para quem está iniciando me dói porque eu queria estar mais ali mas às vezes eu não posso estar ali porque eu tenho que estar aqui porque esse propósito é um projeto de vida muito maior e a gente tenta orientar tenta capacitar outras pessoas para dar continuidade aos trabalhos que a gente a gente começou né eu fico muito triste por exemplo em Joaçaba que hoje a gente não tem mais a associação que foi criada em 2006 não foi dado continuidade e a gente tentou preparar várias pessoas para que esse trabalho fosse dado continuidade mas a gente está dando novos passos a gente está almejando novas conquistas e me dói muito não poder estar em todos os lugares que eu gostaria e sem sombra de dúvidas o mesmo você passa caminho toda vez que a gente vê uma criança às vezes eu brinco as pessoas não sabem mas a Jumper faz todas essas postagens das crianças recebendo cadeiras aqui na sede aqui de Rio Claro às vezes eu mando no direct da Jumper assim eu quero essa para mim porque eu vejo umas crianças que dizem assim caramba essa criança precisa entrar no esporte uns perfis espetaculares e é uma pena que a gente não consegue ter braço para tudo isso mas a gente tenta passar a informação que a gente consegue aconteceu uma situação esse ano a gente recebeu uma família onde vieram comprar cadeira para um dos meninos e o outro ele não usa cadeira de odas mas ele também tem uma má formação nos membros superiores e o Pablo conversando com o pai ele falou você já percebeu que o seu filho tem uma possibilidade de atuar com como é que fala não é o arco tiro com arco e aí ele o pai está indo atrás e realmente o menino está evoluindo foi um toquezinho a gente até um recado para quem trabalhar com um esporte de iniciação e quiser divulgar isso esse desenvolvimento do esporte aqui na Jumper a gente é um caminho para isso porque a gente tem realmente isso e o Pablo é psicólogo especializado em psicologia do esporte ele também tem essa visão e a gente hoje não tem muito para onde direcionar principalmente para locais que fogem do grande centro que nem você comentou exato a gente fica no ciclo Rio São Paulo às vezes BH e assim eu digo que todo profissional que trabalha com o movimento paralímpico pessoas como eu que tiveram todo o início lá no Beabá e chegaram a uma modalidade específica a gente conheceu diferentes cenários do movimento paralímpico e é importante para todo profissional que atua no esporte paralímpico que conheça o máximo de modalidades possível o conhecer não significa ser especialista isso porque a gente vai se deparar com muitas pessoas que vem atrás de nós para saber um esporte para praticar e que às vezes o esporte que nós estamos oferecendo para eles que nós conseguimos desenvolver não é o esporte ideal para esse indivíduo que vem nos procurar às vezes ele pode ser até inelegível na nossa modalidade mas se a gente tiver um pouco de conhecimento para a gente dar um direcionamento mais assertivo e dizer assim tem uma modalidade que eu acredito que vai se encaixar muito bem com você ou com o seu filho e tudo mais é importante porque a gente tem que falar de uma rede de contatos e foi muito engraçado uma coisa que se passou lá em Dozedoff a gente teve um contato com o Alex e o Alex que é um terapeuta ocupacional que estava lá no stand da Jumper veio me falar de um menino de Cuiabá que tinha um perfil que ele viu a linha ele identificou o perfil falei assim Alex eu conheço o profissional de Cuiabá vá procurar o tal profissional já entrei em contato com a mãe a gente já está com esse contato porque a rede de contato é isso é a gente poder dar o direcionamento e é muito difícil a gente ter desenvolvimento de modalidades ou do movimento paralímpico esporte paralímpico em pequenas cidades mas sempre tem pessoas interessadas às vezes em começar e é importante a gente dar esse espaço para que comece a desenvolver essas modalidades para ter um leque de opções e poder atender todas as pessoas porque o esporte ele é muito transformador para a pessoa com deficiência isso é fundamental que seja dito é o que você começou falando da Aline ela começou jogando basquete e aí você falou não, você não tem perfil para isso vamos caminhar para a corrida e ela assustou e olha hoje Carol todas as pessoas precisam de uma alternativa de sucesso na sua vida é o que todo mundo busca uma pessoa com deficiência às vezes a alternativa de sucesso dela esteja no esporte e se a gente não conseguir dar esse primeiro passo de colocar ela em contato com o esporte talvez ela não vai saber o mundo que aguarda ela lá fora e eu disse até há pouco tempo atrás para uma pessoa com uma lesão recente às vezes a gente fica muito abalado com o momento que a pessoa adquire a sua deficiência e eu olhei para ele e disse assim você não imagina no mundo de oportunidades que você tem agora que você adquiriu uma deficiência porque a gente é muito comum a gente olhar o lado o lado mais difícil da dor das restrições mas ao mesmo tempo é um meio de oportunidade também de você mudar de vida de você ter mais oportunidades para a sua vida ah mas é muito difícil não está dizendo que é fácil a vida não é fácil a vida é difícil mas talvez aí você encontre seu propósito como a Jéssica a Jéssica Messali é uma pessoa que entrou para o esporte depois adquiriu a deficiência e hoje conquista coisas que talvez ela jamais tenha imaginado que ela teria conquistado é isso mesmo que recado legal Aline e o seu recado para o pessoal que mensagem você quer deixar para quem está nos assistindo eu acredito que eu sempre fui muito feliz com as pessoas que passaram pelo meu caminho desde o início desde que eu adquiri a minha deficiência principalmente a minha família que sempre foi um pilar para mim a minha mãe o meu pai nunca me deixaram ficar acomodada com a minha deficiência a partir do momento que eu podia sentar ali na cadeira eles já me colocavam para fazer as atividades de casa ah vai lavar louça vai limpar isso vai fazer isso eles não tentaram me super proteger ah ficou na cadeira ah não pode fazer isso não pode fazer aquilo não eles sempre me incentivaram a ter autonomia e independência depois disso eu também fui para o Saracobichek que foi um local espetacular para a minha reabilitação conheci uma pessoa também que veio dizer para mim que existia um mundo de oportunidades no esporte conheci o Fernando é foi difícil para ele me convencer no início mas ele conseguiu me convencer a começar na corrida depois também no esqui e era algo que eu jamais imaginava na minha vida se eu não tivesse sofrido o acidente ficado na cadeira de rodas o que eu estaria fazendo hoje com certeza no esporte eu não estaria jamais imaginava que hoje estaria conhecendo o mundo todo mais de 18 países viajando todos os meses tendo oportunidades incríveis e a jumper também que quando entrou na minha vida nossa conseguir equipamentos é tão difícil e para a gente também equipamentos adaptados ter que trazer de fora do país é tão difícil tão caro ter essa parceria conseguir esses equipamentos aqui feitos especialmente para o que eu precisava para ter minha evolução foi algo fundamental para que eu pudesse ter todos esses resultados e trazer todas essas medalhas aqui então eu acho que todo o conjunto contribuiu para que eu pudesse ser essa pessoa que eu sou hoje e poder transmitir essa mensagem para vocês e para as famílias principalmente pais e mães não tenho medo tem um filho com deficiência ele vai ter que passar pelas dificuldades assim como qualquer outra pessoa e ele pode ser o que ele quiser independente da condição física da deficiência ele vai ter os sonhos dele ele vai ter que batalhar por isso para ter sucesso mas ele pode chegar lá e ele pode ser o que ele quiser maravilhosa obrigada obrigada pelas palavras todos os atletas que a gente patrocina e apoia sempre nos dá feedback então a evolução da jumper do equipamento eu não estou nem falando dos desenvolvimentos tecnológicos que a gente faz junto com o orso mas o feedback que vocês trazem no dia a dia a gente usa para realmente melhorar o nosso equipamento pensando nas pessoas que estão usando no dia a dia você é uma das pessoas que traz muito feedback do comportamento das cadeiras em viagem em avião que normalmente quebram demais e aí assim para a gente é uma honra realmente a nossa parceria gosto muito de vocês torço muito pelo sucesso de você e do seu também acho que você é um dos profissionais mais qualificados para trabalhar tanto com atletismo quanto com o Seat Ski a Aline ela é parte prova disso muito obrigada muito obrigada pela essa parceria você quer deixar um recado para o pessoal? eu falei tanto não, mas é legal a gente destacar a jumper como o Fernando Fernandes sempre coloca a fábrica dos sonhos onde os sonhos se realizam e assim as pessoas não sabem mas eu não sou funcionário mas eu bato cartão estou sempre aqui trazendo soluções soluções eu acho que é o mais importante e é importante destacar o papel que a jumper tem como fabricante que busca soluções para atender cada um dos indivíduos isso é um diferencial e o que você falou desses feedbacks eu lembro de uma palestra que a gente teve no CPB com uma das maiores referências do desenvolvimento de cadeiras de roda no mundo Rory Cooper que ele disse que os treinadores os atletas são as pessoas que mais trazem soluções tecnológicas para as pessoas com deficiência então as vezes a universidade não tem esse contato e não tem as vezes nem o know-how para poder contribuir tanto quanto um treinador e um atleta tem para contribuir e todo esse desenvolvimento da nossa vida a gente traz em forma de soluções que vai chegar até o usuário final que nem conhece o esporte ainda mas detalhes pequenos de tecnologia que fazem toda a diferença isso é legal porque a jumper mantém esse contato não só com comigo mas com todos os seus atletas patrocinados isso é para vocês que estão em casa que adquirem equipamento de jumper a gente na jumper a gente tem as nossas tecnologias próprias que a gente realmente mantém isso as informações para nós mas foi algo que a gente sempre quis trazer para o mercado quando a gente entrou para trabalhar no mercado de tecnologia assistiva a gente viu inúmeras faltas que tinham então nós quisemos trazer realmente informações então quando a gente começou a falar o nome do processo tecnológico de coloração dos componentes que é o anodizado nenhuma fábrica trabalhava com componente anodizado e nós fizemos questão de trazer o nome tecnológico para que as outras empresas também trabalhassem o nosso tubo onde a gente tem o nosso eixo que trava a roda traseira a gente fez ele no tubo oval hoje inúmeras fábricas fábricas de cadeiras de rodas que competem com a gente que são bem mais baratas que a gente utilizam dessa tecnologia a gente quis trazer isso porque a gente acredita no país a gente acredita no Brasil e a gente via muita cadeira importada vindo para cá e os nossos produtos nacionais eram tratados como um produto de segunda terceira linha e a gente não gostava disso então a gente quis trazer isso em prol do mercado em prol das pessoas que usam as cadeiras de rodas para a gente o principal sempre foram as pessoas e a gente sempre entendeu que elas merecem então por isso que a gente tem uma conexão uma rede de conexões muito parecida porque a nossa nossa filosofia vai muito além e a minha cadeira agora na neve também faz maior sucesso a sua cadeira é titânia a gente chegou do Parapan e o Fernando falou que a gente trocou o equipamento e trocou as roupas mas a gente também tem que trocar a roda da cadeira para ir para a neve o protetor também então ela foi ela foi feita toda especial também para para os dois momentos para estar no verão e para estar na neve gente e sempre vai ter muita novidade sempre vai ter coisas novas para a gente trazer primeiro a gente desenvolve bota em teste e depois a gente traz as soluções então essa da neve é bem simples mas tem funcionado bem para quem quiser um dia quem vai para a neve pede aí que a gente passa o segredinho que nós temos da Jump e é legal falar também que existem vários centros de desenvolvimento aqui no Brasil do ski cross country com os nossos equipamentos com as ajustáveis então pessoas que queiram praticar a modalidade podem entrar em contato com a confederação brasileira de esporte na neve e para falar onde tem esses núcleos e poder praticar um pouquinho um esporte diferente porque a gente quer espalhar é uma oportunidade a mais às vezes não se encontram no atletismo se encontram no esqui maravilhoso exatamente obrigada mais uma vez e ano que vem depois de tantos compromissos aqui eu quero que a gente converse novamente não sei quando porque acho que talvez só em outubro a gente tem oportunidade de falar vai ter muita história para contar vai sim bom ano para vocês tá obrigada por tudo mais uma vez e a gente se fala ano que vem é uma alegria imensa poder estar aqui e foi muita história para contar em um período curto de tempo e com certeza a gente vai ter ainda mais histórias para contar e voltaremos aqui com certeza para compartilhar porque vocês também fazem parte de todas as nossas conquistas obrigada e obrigada pessoal por mais um Juppertalks não se esqueçam de curtir compartilhar comentar distribuir para os seus amigos acionar o sininho para as novidades e estamos aqui bom muito obrigada e aí a próxima a próxima a próxima e aí Obrigado.